Olá, que bom poder estar com você, mais uma vez compartilhando a Palavra de Deus, chegando até você, a sua casa, a sua história. E eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre o lugar do sofrimento na vida cristã. O texto que vai nos acompanhar hoje é o texto de Atos capítulo 8. E Atos capítulo 8 nos é revelado, nos é relatado o momento de profunda perseguição que a igreja estava passando e o que Deus estava gerando na vida daquela igreja, qual era o momento que aquela igreja estava vivendo e o que Deus estava fazendo na vida daquelas pessoas naquela ocasião. E eu quero ler os versos 1 a 8. Naquela ocasião, olha o que a Palavra de Deus diz. Desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. A região de Jerusalém é a Samaria que fica um pouco mais distante. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, que foi o mártir, capítulo 7, fala sobre a morte de Estevão, e fizeram, por causa dele, grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Verso 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Note que o texto começa falando sobre grande perseguição e ele termina dizendo sobre uma grande alegria na cidade. A igreja de Jerusalém é uma igreja que nasce fortalecida, ela nasce com muitas pessoas chegando a fé e se convertendo, mas ela é uma igreja que gradativamente, por estar no contexto judaico, ela acaba se acomodando, ela acaba ficando ensismesmada, ela fica em si mesma e ela, portanto, passa por um momento de acomodação. É interessante que nesse momento de voltar-se para si mesmo, acontece a perseguição da igreja. A igreja, nesses primeiros séculos, ela era minoria, ela era quase que insignificante para o Império Romano, só que ela sofreu forte perseguição por conta do impacto que estava gerando na cultura daquela cidade. E ela, uma vez perseguida, a Bíblia diz que as pessoas que estavam ali em Jerusalém, tirando os apóstolos, elas foram dispersas por tudo que era cidade. E ao serem dispersas por tudo que era cidade, pregavam o Evangelho. E o Evangelho sendo pregado, pessoas eram salvas, igrejas eram plantadas e existia alegria na cidade, onde o Evangelho era pregado. Por isso, eu quero falar para vocês sobre o que podemos dizer sobre o sofrimento. Sofrimento, em primeiro lugar, a gente precisa entender que Deus não tem prazer no sofrimento. O sofrimento é uma realidade oriunda da rebeldia do ser humano em relação a Deus. Deus nunca quis isso, mas o sofrimento faz parte do contexto da humanidade, o contexto do ser humano, o contexto da sociedade na qual nós estamos inseridos. Segundo, ele é fruto da rebeldia, dessa ruptura de Deus e o ser humano. Mas, essa realidade de sofrimento é utilizada por Deus, ou é permitida por Deus e utilizada por Deus para transformar o mal em bem. O mal em benção. O que aconteceu, por exemplo, com José do Egito, que foi vendido como escravo pelos irmãos, mas ele se tornou ao longo de muitos anos governador do Egito e, através da sua sabedoria dada por Deus, acabou matando a fome de todas as nações. Naquele contexto. Transformou o mal em benção. conduziu José da escravidão a governador, porque tinha um propósito. Eu creio que o sofrimento que a gente tem passado, semelhantemente à perseguição que os discípulos de Jesus passaram lá em Atos capítulo 8, quer nos mostrar que existe... O sofrimento nos lembra da urgência da missão. A dor nos lembra que precisamos de um Deus que cura e salva. Eu creio que Deus está nos conduzindo como igreja, para vivenciar como nunca antes, o propósito pelo qual Deus tem nos chamado. E tem a ver com salvação, e tem a ver com cura das nações. Tem a ver com o anúncio ousado da sua palavra, mas tem a ver com o serviço abnegado, daquilo que Deus está nos chamando a fazer como igreja. Por isso, querido, eu quero entender que o sofrimento, ele é algo inerente à vida do ser humano, mas é utilizada por Deus para nos lembrar que existe uma urgência na missão. E a urgência da missão é por salvação e por cura. restauração da vida das pessoas que carecem de propósito e sentido para suas vidas. Que o Senhor possa te ajudar nessa compreensão e na vivência da fé com poder e graça nos nossos dias, que se chama hoje. Deus abençoe, tenha um ótimo dia.